É o melhor que podemos fazer por você, meu amigo. Eu não posso deixar você aí, fulano, sapaqueando, aí dentro desse não. Opa! Opa! Volta aqui, não adianta. Dessa vez eu vou te arrumar. Eu falei pra você que não adianta. Aqui. Dessa vez não adianta. Eu arrumei um jeito de manter o secreto. Não adianta querer me chifrar agora, não. Aqui com vocês. O mais novo não vai querer pular aí daí de cima, não. Dá, não, te colocar ele ali. Ele vai fazer a verdadeira serenata com vocês. Aqui da nossa redação. Oferecendo a vocês aí, meus amados. Minhas amadas. Estamos um pouco fora de foco. É porque o danado do contra-regra. O iluminador, o danado. Fica aí. Você não vai querer sair daí. Você vai querer sair. Eu te conheço, danado. Não te prendeu. Você aí. Se eu não sei se você tá no bom lugar. Mas por enquanto você vai ficando e permanecer aí de proativo. Porque aqui nas nossas edições de hoje, meus amados. Minhas amadas. Nós dedicamos... Para vocês Vixi Mariana Danense Vocês Aí meus amados Minhas amadas Aqui nós só temos A oferecer Vocês O que podemos Oferecer A verdade Dizer Diz no microfone Quem está mandando dizer no microfone Para fazer o que Eu não vou ficar te obedecendo Danado Eu não vou ficar Para falar no microfone Vou falar Aqui Nós falamos No microfone É No microfone Quem quer que fala O Danado Vou bater Botar fogo Que vai ver E ficar falando comigo Aqui desse jeito Que não pode Também não Oh Contra a regra Esse é o cheiro Trabalho Tô doido Fire 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 Hand Não E o fire That's it You come with hand Madoninha Cadê o cameramento Também Fire Vixe Maria Também Fire Vixe Vamos arrumar um jeitinho De eu fazer uma oferta Aí pro Brasil Aqui Oh Thank you Thank you Vixe Danos Esse aqui Mesmo depois de morto Ele brinca He 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 Ele ainda pergunta Se pode ter outra vez Aí eu pego Seu satélite Não é Não é Não é Não é That was fire Hum Que merg Que mergulho Que mergulho Vixe Dá mais Dá mais Não é Não é Não é Não é Não é Ah 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 You should dry this chair out Ah It's effected on your body It's really shocking Really Wow They're really shocking Vixe Maria Ele tá dançando De uma tal maneira Oh Thank you Sir May I have another Vixe Danos Minha netinha Vem aqui Tá querer arrancar a cadeira Fora do lugar A danada Foi ela que fez isso Mas teve com a ajuda De alguém Só pode Por quê? Vou oferecer uma serenata Pra quem fez isso Porque tem suspeita É Olha o microfone da mão De uma mão de salto da cadeira Só Aqui Falando com vocês Aí Essa serenatinha Lembrando aqueles velhos tempos Assim Na beira da praça Na beira da praça Quando a gente fazia Tocava as nossas violas E cantava Tocava a nossa serenata As nossas amadas E assim se foi O serenateiro E também Os anúncios Que eles trazem Pra nós É aqui na redação A gente assusta Com esses danados Aquele coração lá Foi uma pintura De um amigo meu Chamado René Sampaio Aquele abraço Meu jovem Saudade Você danado Só lembra dos amigos Assim né Quando a gente lembra deles É incrível Vive tão perto Mas trabalha muito Coitado Dona Tem que pintar Muito pra junho Lá Expo lá em Nova York Porque nós vamos Estender Lá em Nova York Dia 10 René Sampaio Expo E vai botar lá As artes deles Expo as artes deles René Sampaio Meu amigo E aí Oferecendo Dedicando A vocês Todos vocês Aí Aí Governador Valadores Meu amigo Aquele abraço Todos vocês Aquele abraço Claro Eu vou fazer uma pausa E retorno Eu vou fazer uma pausa Eu vou fazer uma pausa